As dores doíam em mim O enfermo era eu E as feridas do pecado me sufocavam Me via no chão Foi quando ele nasceu em mim E assumiu o que era meu O castigo que me trouxe a paz Lançou sobre si Fui sarado Fui sarado Um cordeiro nasceu Um leão se levantou Sobre a morte venceu Vem me buscar Vem me buscar Foi quando ele nasceu em mim E assumiu o que era meu Um castigo que me trouxe a paz Lançou sobre si Fui sarado Fui sarado Um cordeiro nasceu Um cordeiro nasceu Um leão se levantou Sobre a morte venceu Vem me estar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Seu reino Seu reino não é o eterno fim Jesus 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 Um cordeiro nasceu Um leão se levantou Sobre a morte venceu Sobre a morte venceu Sobre a morte venceu Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar O cordeiro nasceu Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar